Dá like nesse vídeo, primeiro de tudo, porque se você não dá like nesse vídeo, o YouTube vai achar que você não gosta do meu conteúdo e não vai te mandar mais nenhum vídeo, meu Deus! E você não pode deixar isso acontecer, então dá like nesse vídeo porque você vai me deixar muito feliz e também porque ele tá muito da hora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus manos, hoje eu tô aqui do lado de fora da minha casa, porque meus pais e um casal de amigos deles estão visitando, então tá um pouco de barulho lá dentro. E a Holly chega hoje, pra quem não sabe, a Holly está fazendo estágio, Holly é minha esposa, tá? Se você é novo aqui no canal, ela tá fazendo estágio em Ohio, tá? Porque foi lá que ela se formou, faculdade dela e tudo mais, então ela tem que fazer esse estágio de seis meses pra ela poder tirar a licença dela de terapia ocupacional e poder trabalhar no ano que vem. Então, é o seguinte, a gente já tá quatro semanas sem se ver, e meu shape mudou muito nessas últimas quatro semanas. Então, por mais que ela veja a foto, cara, as fotos que vocês estão vendo no Instagram e tudo mais, não representa a realidade. Então, eu vou fazer um react com ela, eu vou filmar a reação dela, vendo meu shape pela primeira vez, depois de quatro semanas. E esse daqui é o shape mais seco que eu já cheguei na minha vida, ela nunca me viu desse jeito. E também, assim, com tanta massa magra e tão denso, tá? Então, assim, cara, vai ser da hora, vai ser muito bacana, eu tô muito animado. E até por isso que eu tô de camisa de manga comprida, pra realmente esconder o jogo dela, porque eu vou pegar ela no aeroporto, aí eu não quero que ela veja nada no carro, quando eu chegar aqui em casa eu filmo pra vocês. Mas antes, a gente ainda tem um pouquinho de tempo e eu preciso treinar, e hoje eu vou treinar peito, só que de um jeito muito foda. Mano, eu tô investindo muito aqui no canal, eu chamei um filmmaker pra vir filmar esse treino pra mim, tá insano. Lá também vocês vão ver como é que tá o shape atual, antes da ROLV. E, cara, vocês simplesmente vão bugar com essa edição e também com o shape que tá maneiro. Mas é o seguinte, esse cara também que eu chamei, ele vai fazer as filmagens das minhas primeiras competições, e várias das filmagens que ele tá fazendo do treino e tudo mais, vai pro meu documentário. O tal documentário já está sendo produzido, pra quem não sabe, eu produzo um documentário por ano sobre minha competição, minha preparação e tudo mais. Então eu já tenho dois de 2017 e 2018, e vou lançar ele de 2019. E se você quer ajudar a apoiar os meus documentários e os meus projetos independentes, porque eu gasto bastante dinheiro porque eu contrato cameramans, etc e tudo mais, tem que fazer viagens e coisas do tipo, você pode comprar qualquer um dos meus livros, que o link tá na descrição, com o cupom desconto DOCUMENTÁRIO, vai dar 20% de desconto e você vai te ajudando o canal. É isso aí, mano, roda esse treino que tá muito foda. E aí, mano, roda esse treino que tá muito foda. E aí, mano, roda esse treino que tá muito foda. E aí, mano, roda esse treino que tá muito foda. E aí, mano, roda esse treino? E aí, mano, roda esse treino? Cara, você tá feliz que a mamãe chegou, cara? É? Você tá feliz que a mamãe chegou? É isso mesmo? Ah, tá bom. Bom, galera, a Holly chegou aqui em casa. A Jelata está cumprimentando meus pais lá. Meus cachorros estão doidões e tudo mais. Mas agora é hora da verdade. Vamos ver a reação dela. Ok, então, diga oi a todos. Você não está no canal há muito tempo. Eu estou em Florida, em minha casa. Sim. E por que você disse no carro? Oh, meu Deus, eu já posso dizer que você está muito quente. É verdade? Sim, isso vai ser engraçado. Tchau, Mo. Ah, eu tenho a Denise. Ok, você está pronto? Sim. Eu não tenho um pão pão, ok? Você tem que ficar comenta. Ok. Você realmente parece que você poderia competir amanhã. É engraçado. Meu nome é engraçado que você olhou muito bem depois de quatro meses. Seis um pouco aqui agora. CAN I move? Am I about to move? Where am I stuck in the spot? Sim, eu vou me pedir tudo isso! Eu não vou me pedir tudo isso. Eu não vou me pedir tudo isso. Vou fazer um algo. Isso? Vou fazer uma linda. Essa? Sim! A liga! Estou bem! Tá bom? Nós devemos tirar as camisetas. Ok. Galera, olha o seguinte. Nós não temos que cobrir vocês. Há demais meninas lá. É... Amanhã eu vou na academia com a Holly. Faz tempo que a gente não treina junto também. A gente sempre treinava e até sinto falta disso. E aí ela vai me ver no pump. E aí eu depois mostro a reação dela pra vocês no pump. Porque o meu shape muda bastante. Eu respondo muito com o pump. Eu fico bem cheio. Amanhã eu treino de braço. Então eu vou ficar bem vascularizado. Vai ser bem legal. E aí eu vou fazer um pré-treino bem bacana. Pra vascularizar mais ainda. Encher mais ainda. Pra ela ver. E mostrar pra vocês de novo a reação dela no pump. Fechou? É isso aí. Agora né... Brazors. Sexo! Opa, opa, opa. Cara, eu sou muito burro. Esqueci o meu cartão de memória lá em casa. Então eu tive que filmar com o celular essa parte da academia, tá? Por isso que a qualidade não tá tão boa. E também, vocês podem ver, eu nem consigo enquadrar direito. Eu não sei filmar com o celular. Mas mesmo assim, a reação da Holly ficou bem legal. Se liga. Bom manos, acabei aqui meu treino de braços. Tô com um pumpzinho. Tô vascularizado. Vamos ver o que a Holly vai falar do shape. O que? Eu sou a garota mais feliz nessa treina. Você vai olhar melhor do que ontem? Olha as suas braços, tá brincando? Um corte de papel vai te matar. Nossa, quebra. Isso não deveria acontecer. Sim, nós deveríamos ir para casa, eu acho. Espera, vem aqui. Não. Esse arm parece melhor. Jesus. Eu sou a vencedora. Oh meu Deus. Eu só quero que todos vocês conhecem, mas ele está tomando. Então, não deixe flexing para as crianças. Isso. Isso. Você vai ficar com medo de me, mas eu só ate um. Esse? Isso. 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 caras me mandaram, eles mandaram sem compromisso nenhum só pra eu provar as barras, eu provei gostei, falei, pô, vamos arrumar um cupom desconto pra galera que me segue, porque é muito foda, eu sempre falei de barrinha aqui pra vocês mostrava todas que eu comi aqui nos Estados Unidos vocês sabem disso, o pessoal que acompanha o canal das Antigas sabe que eu sou viciado, então era só pra dar essa dica mesmo, o Bolt Bar é a melhor barrinha de proteína nacional que existe e até melhor que as gringas, cara e se você pode usar o cupom desconto, caia pra dar 10% nas caixas lá, fechou? Vou deixar o link na inscrição Manos, então é o seguinte, hoje o coach liberou um furo na dieta na verdade, esses furos, esses lixos estão acontecendo semanalmente por causa do meu progresso muito rápido, tô secando bem, isso consegue manter o meu metabolismo acelerado sempre, manter essa queima de gordura acelerada, e a gente tá progredindo muito bem, e também repou bastante o glicogênio e tudo mais, se vocês não viram, vou colocar nos cards aqui, ou pesquisar aqui no canal os últimos vídeos, que eu fiz um dia do lixo, primeiro dia do lixo dessa temporada, e eu expliquei tudo sobre dia do lixo por quê, por que é necessário fazer isso fisiologicamente psicologicamente, também a diferença dia do lixo refeed e tudo mais, então a gente vai jogar boliche agora, depois vai no restaurante japonês que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos fazer um refeed mais de carboidrato mesmo quando bastante arroz lá e tudo mais é isso aí, eu vou mostrar pra vocês, vamos lá E aí, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês E aí, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês E morreu E aí galera, eu tô com 3 spares já, de início de jogo, nas 3 primeiras rodadas E aí galera, ganhei 126 pontos, mas o único strike que eu fiz no jogo inteiro foi pra Vera porque ela parou de jogar, não quis mais jogar, aí eu joguei pra ela e fiz o strike, mas pra mim eu só fiz perna Mano, o cheiro de comida americana, de pizza, de fritura, de chicken wings, essas coisas né, asinhas de frango frito e tal tá absurdo aqui, tá me dando muita fome, mas hoje tem um furo, a gente vai comer sushi agora, então bora lá Música 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 Música